Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, o filme ao passar no SBT é um filme de comédia, ação e aventura, um filme de 2008, Agente 86, Bruce e Lloyd Fora de Controle. Esse filme é um spin-off do filme Agente 86, de 2008, do Steven Carrell, que é um filme muito legal, Agente 86, Bruce e Lloyd Fora de Controle. É um spin-off do filme de 2008, Agente 86, do Steven Carrell. Bruce e Lloyd são atrapalhados, inventores de engenhocas acabaram de desenvolver um caríssimo dispositivo de invisibilidade que perderam e agora estão desesperados, temendo que o objeto vá para as mãos de rivais. Agente 86, Bruce e Lloyd Fora de Controle é um filme do passar no SBT, um filme de ação, comédia e aventura, até a próxima, tchau, curte aí, até a próxima, tchau.